Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Aí, mano, na moral, você é doidão mesmo, né, velho? Mano, a minha roupa tava toda fedena, velho. Essa camisa tava aí atrás, no banco aí, eu fui lá e meti a mão nela, pô. Tava no carro daquele maluco. Também tem dois dias já que você tá com aquela camisa lá, hein, mano. Eita, tirando, pô. Saca, eu tô na correria aí, tá ligado, mano? Tô tendo tempo nem pra mexer com essas paradas, velho. Tô ligado, mas essa aí ficou da hora, mano. Gostou, gostou, gostou? Ficou estiloso, eu também achei. Tava olhando, né? Ficou estiloso, tá ligado? Nem parece bandido. Tá com a lupa, cara, que escapou aí, mas de boa. Se liga, aquele lá não vai cobrar mais ninguém, mano. Se for cobrar, vai cobrar no inferno agora, velho, cara. Vai cobrar no inferno, mano. Foi pra vala. Eu não conheço esse cara, velho, que chega assim, paga de pá, tá ligado? Só que na hora que a... Tá ligado, mano? A parada aperta pro lado dele, o cara chama de senhor, pede por favor, fala... Fala que tem filho, fala que tem esposa, fala que tem família. Esse cara é cagão mesmo, né, velho? Deve tá saindo fumaça dele lá até agora, virou churrasquinho, meu parceiro, virou churrasquinho. Faz parte, né, viado? Aí, nós temos que dar um sumiço nesse carro dele aí. Aí tem também, carro no carro dele. Tá doido? Essa vai cair? Sério? Ó, calma aí, deixa eu ver. Eita. Aí, ó, de boa, mano, ó, de boa. Tá nem mascando, tá nem mascando. Calma aí, calma aí. Tá nem mascando. Mas aí, deixa eu te falar, mano. Vamos subir ali pra ver se os caras tão ali. Daqui a pouco os caras descem queimando aí, pensando que tá rolando tiroteio aqui. Cê vai ver. O cara é doido. Será? Pô, cê deu um monte de tiro pro roteio aí. Eles nem sabem que a gente tá chegando. Já... Ih, mano. Já tira esse capuzinho, mano. Tira esse capuzinho que os caras tão bravos aqui, velho. Vai ver, vai ver, vai ver, tá ligado? Vamos ficar na frente aqui, mano, que eles conhecem minha roupa. Oi? Fala aí, mano. Tô mal no rádio aí, velho. Chama quem? Caraca. Tô mal no rádio. É bom que eu testo a, tá ligado, a sincronia aqui, mano. Que isso, pô, não é isso que ele... Ou não, né? Vamos lá te falar com ele de uma vez. Tá vendo aquilo ali? Ó. Ah, não tô vendo isso não. Ó, ó, ó. Ó, foi, mano. Ó os caras aí, pô. Dançando, ó. Tá vendo aí, pô? É desse jeito que eu tô vendo. Pô, velho, tá tirando a som aí, velho. Desliga essa JBL aí. Foi mal, mano. Foi mal, pô. Foi mal. Aí, namorou. Cê fez o quê? Cê desligou? Não, cê desligou a JBL. É, pô. Ela fica ali em cima, ali, ó. Nossa, liberdade. Logo agora que eu cheguei, cê desligou a JBL. Vai mandar um passinho também? Ó. Ai, meu Deus do céu. Coloca aí, coloca aí. Vamos colocar junto. Meu Deus do céu. Ó lá, não, né? Coloca aí, tá no jeito aí. Ah, não. Não, no 3, só. No 3, só no 3. Vai, pera aí. Mano, na moral. Coloca a música de uma vez. 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 Ó, filma isso aí? Aí, ó. Vai. Filma aí, filma aí. Ó, filma isso aí, mano. Filma aí, filma aí. 1, 2, 3. Vai. Esses caras tão tirados só, velho. Faz o parceiro do Romano. Faz o parceiro do Romano. Mano, a cara, não faz o Romano, mas... Esses caras tão olhando agora, velho. Caralho, na moral é, começa a cantar aí, mano. Começa a cantar em balada, nessas paradas de baile funk, tá ligado? Vai fazer dinheiro. Vai fazer mais dinheiro que não vai fazer um tráfico aqui, ó. Entendeu? Esse cara é bicho é louco, rapaz. Esse bicho é louco, mano. Mas aí, cadê o bicho doido que foi pra lá e sumiu? Ele foi pegar uma blusa, mano. Um bagulho assim, eu acho. Camisetei porque a pombinha, né, tava debaixo da árvore ali, tá ligado? E a pombinha passou e... Pombinha? Pô, dá uma hora lá. A gente dançando aqui, deu saudade de fazer um bailão, hein, mano. Rapaz, tão precisando aí mesmo, velho. Bailão não só pra dar uma fechada. Ali no campinho, né, velho? Juntar aquelas novinhas tudo aqui da favela, tá ligado? Pois é. Sapecar só saia da ciclone. Sapecar no... Que isso, velho? Ô, Michel! Ah, desdrama. Rapaz, vocês tão tão parecendo... Vocês tão pare... Ei! Ixi, virou as costas de você na hora. Vocês tão parecendo cachorro no cio, mano. Tão parecendo cachorro no cio. Mas aqui, rapaziada, deixa eu te falar, mano. Hoje eu tenho um monte de bagulho pra resolver, viado. Alguém aí tá disponível aí, mano, pra resolver esses bagulho aí? Eu. Meu parceiro, eu até te ajudaria, entendeu? Mas aí, tem que dar um fim naquele carro lá embaixo, né? Calma aí, doido, hein? Tem que dar um fim naquele carro lá, tem que dar um fim naquele carro lá, mano. Aquele carro é dos caras lá, tá ligado? E eu preciso ir embora, mano. Acho que vou meter o pé aí, tá ligado? Senão eu te ajudaria, sei, na moral. Não, tranquilo. Tô ligado que você chegou agora. Tem que resolver um monte de parada, botar a vida em dia. Tá de boa, mano. Não é umas paradas muito complicadas, não. Dá pra resolver, tá ligado? Eu só queria mesmo uma companhia mesmo. Vocês dois aí, pode ir? Só queria falar pra vocês aí, ó. Do mal aí, começou a olhar que eu fosse... Vou meter o pé aí, mano. Valeu, falou aí, falou aí. Falou, mano. Explode aquele carro lá, sei lá, queima, faz qualquer coisa. Já é, já é. Eu posso ir, mano. Posso ir com... Aí, rapaz. Ô, ô, Jorge, vende em desmanche, dá dinheiro. Vende em desmanche. Qual foi? Vende no desmanche lá do Zé Noinha lá, pô. Ah, dinheiro não assalta um banco aí, doido. Falou. Ih, ó, cara, velho. Tá poderoso. Mas, fala aí, ó. O que você precisa aí, Tejão? Rapaz, eu tô pensando no seguinte. Tô pensando em ir lá ver a contenção da outra biquelinha lá, que a gente tá botando os menores pra poder vender posses, paradas assim, tá ligado? Vê lá pra ver se é bom a gente passar. Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso, velho? Que que é isso? Me ajuda, por favor. Ô, Britney, cuidado, por favor. Que Britney doido. É a Jennifer. Olha aí, Jennifer, fala aí, Jennifer. Como é que é? O quê? Meu namorado. Seu namorado te bateu? Eu tinha que ir em casa agora. Ai, é covarde na pavela, não, pô. Aí, qual que é o nome dele? Ele tava com uma novinha. Eu brinquei com ele, ele me espancou. Quebrou a de ar na minha cabeça. Qual foi esse cara, viado? Qual foi esse cara? Quem é esse cara aí, ô, Jennifer? Qual que é o nome dele? Namorado, namorado. Olha aqui, deixa eu te falar, mano. Deixa eu falar, chega aqui, chega aqui. Na nossa favela não tem isso não, viado. Tá ligado? Homem não bate mulher, não, viado. Homem não bate mulher, não. Deixa eu te falar. Você tá quanto tempo com esse cara aí? Ai, eu tô, eu tô, acho que uns dois anos com ele. E ele já te bateu antes? É, de vez em quando ele ficava grosso, ignorante comigo. Ó, deixa eu te falar. Parece que você gosta então, né? Parece que você gosta então. Por que você não mete o pé desse cara? Aí, na moral, vou resolver pra você, vou resolver definitivamente. Na moral. Ô, do mal. Não, calma, por favor. Não, não, não faz, não maltrata muito ele, não. Não maltrata o caralho? Esse cara aí, esse filho é da puta aí, você vai ver, mano, como é que faz pra bater mulé, tá ligado? Eu tô indo só, tô indo bem. Esse otário, mano. Aí, ô, Jennifer, ô, Jennifer, pode ir lá. Você tá de saia, Jennifer, levanta aí, levanta aí. Vai lá pra sua casa lá, ó. Vai lá pra sua casa lá, pode ficar de boa, entendeu? Que nós vamos resolver essa parada aí. Aqui na favela não tem covarde não, tá ligado? Eu vou pra casa da minha mãe, porque ela, se não, se ele tiver, ele vai nos pagar. Então vai lá pra casa lá da dona Joana lá, pô. Aí, a gente vai... Ô, Jennifer, Jennifer, deixa eu te falar. Seu namorado, ele mora onde? Que eu vou lá agora, mano. Fala aí onde que é, qual é a localização dele, tá ligado? Fala o nome da rua. Ele mora na quebrada de baixo, lá na rua da Juscema. Rua da Juscema, né? Pode crer, só queria ver. Valeu. Aí, mano, na moral. Como é que vai ser? Como é que vai ser, mano? Caralho, mano, esse J ali... Aí, pode pilotar, pode pilotar? Pode pilotar, pô. Vamos lá, vamos lá. Rua da Juscema, viado. Cadê meu Hornet, viado? Cadê meu Hornet? Ué, você não mandou o Zezinho levar lá pra trocar o óleo, mano? Ah, é, cara? Tô esquecendo. Aí, vamos partir lá pra baixada lá, mano. Rua da Juscema, tá ligado? Bora lá. Já tô indo pra lá então, hein, Dedeal? Esse cara tá de tiração, viado. Tá doido. Vai entrar aqui na favela, o cara nem mora aqui, viado. Mesmo se morasse. Tá vindo aqui batendo a mulher. Vai vir aqui, vai bater na mulher, mano? E ainda tava pegando a novinha na casa dela, viado. Tava pegando a novinha na casa dela. Tava pegando a novinha na casa dela, velho. Mano, esse bagulho aí é a pior coisa que ele tem, Dedeal. Pior coisa que ele tem. Caralho, na moral, esse cara vai vir, mano. Vai ver como é que faz do negócio. Bater em mulher, esse covarde, doidão. O cara tem que ir de lá, ele vai vir. O golpe? Você vai ver o golpe. Eu vou dar uma pistolada na cara dele, doidão. Tchau. Tchau. É onde, viado? Rapaz, pelo jeito que ela falou, é um pouquinho mais pra frente aí, uma viada. É essa rua aqui, não é? É aqui mesmo, vié limpo. Qual o canal da rua mesmo? Ali, ó. Aqui tem um cara aqui, deixa eu pedir informação a ele. Ô, viado. Pera aí, o que vocês querem aí, rapaz? Quem é João Lucas, velho? É, ela falou JL, o bagulho é assim. JL. JL, JL. João Lucas, aqui, JL é o meu chefe. Por que vocês estão procurando ele? Quero, quero, quero conversar com ele aí, mano. Quero conversar com ele aí, tem como falar com ele aí, que eu quero falar com ele. Nós é parceiro dele, perdião. Pera aí, vocês são de quebrada, mano? Somos não, somos não, somos não. Pera aí, então. Deixa eu chamar ele aqui, ó. Entra aí, entra aí, vem na manhã aí. Vem na... Só pra trovar uma ideia, só pra trovar uma ideia aí. Para, vamos parar as motos aqui, galera. Aê, JL! Pode parar as motos ali na frente? Quero falar com você. Para as motos aqui, velho. Vai descer a armada, velho? Vai descer a armada? Me esconde a arma, me esconde a arma. E aí, parceiro? E aí, parceiro? Chamou ele aí? Esse é ele mesmo. Ô, doidão! É o do final lá? Eu acho que é, pessoal. Pode ir lá, pode ir lá, pode ir lá falar com ele lá? Chega lá, chega junto lá, chega junto lá. Vambora. Chega aí, rapaziada. Vamos manter a calma lá, vamos lá. Mano, eu quase peguei a arma, fiado. Deixa o bagulho atrás, deixa o bagulho atrás. Guarda aí, guarda aí, guarda aí. Vamos ver com esse cara, esse cara tá em atiração, velho. O chefe tá estressado, beleza? Pode crer, pode crer. A gente tá falando nada, doidão. Pode ficar tranquilo aí. Aqui, mas só quer. Pode crer, mano. É, esse cara tá em atiração. É isso. Aí, tem de boca, a mãe, tem de boca. Aí, LC, tá na contenção aí, ô chefe? Falei pra você parar de fumar, doidão. Contenção aí, parceiro. Não era o JL, pô? A LC agora é o que isso? Eu acho que é o JL. A LC é o outro do lado, a montanha. Ele falou contenção. O outro é o JL. Entendi, entendi, bota o fé, bota o fé. JL, sai aí, ó, tenente. Lucas, sai aí, ó. Vai ficar aqui. Vou falar contigo aí, ó. Vou ficar na contenção lá embaixo. Quem é o JL aí, mano? É esse aqui, ó. Qual é, JL? Fala aí, doidão. Qual é a situação do proceder da procedência aí, doidão? Então, peraí que eu vou chamar o meu parceiro aqui. Cola aí, rapaz. O doidão. O que é isso? O que é isso? O que é isso, mano? Como assim? Não é isso, não é isso, não é isso, não é isso, não é isso? Como assim, parceiro? Como assim? Não tem problema aí. Que bagulho é esse, tio? Que bagulho é esse? Vocês estão de tiração com a minha cara? Qual é, parceiro? Você não falou que ele era o JL, viado? O que é o JL? 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 É você aí, ô, velhão? Sou eu, sou eu. Aê, parceiro. Na moral, você que namora a Jennifer lá da favela lá? Não, o que que tem? Meu irmão, a mulher foi lá na biqueira, entendeu? E falou bem assim, meu namorado me bateu, isso e aquilo. E eu vim aqui resolver essa parada aí, tá ligado? Rapaz, tá achando ruim? Eu bato de novo nela. Ah, você bate de novo. Vocês estão vendo isso aí? Vocês estão vendo isso aí? Eu bato de novo. Eu bato de novo, doidão. Meu irmão. Eu cacarro em vocês aí também. Rapaz, o negócio é o seguinte, doidão. O negócio é o seguinte. Eu bato de ver, rapaz. Lá na minha favela não tem covarde, tá ligado? Não tem covarde. Você foi covarde, doidão. E cada um tem o seu preço, tá ligado? Tua favela. Aqui não é tua favela, já é? Aqui não é, mas eu tô aqui. Esse cara aí tá atirando, velho. Esse cara aí tá atirando. Rapaz, abaixa tua bola aí que você tá na minha área agora. Já é? É isso aí, rapaz. Aí, parceiro. Na moral. É o seguinte. Mas tem PM? Você nunca mais... Cala a boca, doidão. Cala a boca. Cala a boca. Calma aí. Tem que chamar direito ainda. Fica na contenção aí nos outros dois ali. Pode crer, mano? Os outros três ali. Pode crer. Pode crer, mano. Já fica com a mão na pistola aí, já. Ô, doidão. Rapaz, o negócio é o seguinte, doidão. Você foi covarde com a mulher e pagou de doido, tá ligado? Bater em mulher isso não se faz, tá ligado? E o bagulho hoje vai ser diferente não, doidão. Hoje vai ser só assim, doidão. Ó, toma, doidão. Rapaz, e aí, mano? Toma, toma, toma. Tão batalha, tão batalha, tão batalha. Por que entendeu nós? Por que entendeu nós? Por que o que, doido? Relaxa, relaxa. Acho que só tinha eles aí, mano. Acho que só tinha eles aí, mano. Puxa, otário. Tomou uma na testa logo só pra ficar esperto, mano. Tomou uma na testa pra ficar esperto, tá ligado? Vai bater no inferno. Bater em mulher, rapaz. Esses caras tão de tiração. Qual foi? Essa moto aqui é linda, né, pô? Só. Essa moto é top, mano. Essa moto é... Eita, mano. Eita, mano. Se esconde aí, se esconde aí, se esconde aí. Se esconde aí, acho que tem gente ali, mano. Tô de gente aí, maluco. Tô de maluco aí saindo aí, ó. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Atira, viado. Caraca, mano. Na moral. Caralho, viado. Que isso, mano? TJ, tem um do lado de você aí, mano. Trás a lixeira, viado. Já foi, já foi, já foi, já foi. Vai que eu tô só de pistola, viado. Também tô, viado. Eu deixei o fuzinho de trás. Caralho, mano. Que merda, mano. Ó, tem um cara lá atrás, viado. Eita, mano. O cara aqui, ó. Viajando aqui, ó. Tomou, tomou, tomou. Tomou na lata, tomou na lata. Bota a cara aí, mano. Protege, protege seu patrão aí que vocês vão ver. Vocês vão tomar junto, rapaz. Toma aí, ó. Peguei o fuzinho, viado. Eita, mano. Toma. Já foi, já foi, já foi. Lá no fundo, lá vem também, pô. Caralho, mano. Os caras aqui, ó. Os caras aqui, ó. Caralho, que merda, mano. Os caras não param de mim, não, ó. Aí, eu estou com medo. É a minha moto aqui, pô. Deixa eu experimentar a moto não, viado. Deixa eu experimentar a moto não. Cuidado a moto, cuidado a moto, mano. Tem gente lá embaixo, tem gente lá embaixo, mano. Pegou, 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 pegou. Acho que sim, mano. Acho que acabou, viado. E se não tem um telhado aí, TJ? Caralho, mano. Que isso? Cadê, cadê? Ah, estou vendo, estou vendo, estou vendo. Aí em cima aí, ó. Dá um pitch aí, dá um pitch aí. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tomou na lata, tomou na lata. São de telhado, tomou na lata. Pariu, mano. Tem mais no telhado, viado. Ai, mano. Baixou no quê? Bom, dupla aqui, viado. Comece com os caras. Calma aí, calma aí, calma aí, viado. Calma aí, calma aí. Tem mais, tem mais. Eita, tem gente ali no fundo. Olha lá, subindo lá, ó. Tem mais, viado. Estou lá no fundo, pô. No meio da ruína, no meio da ruína. Caraca, mano. Os caras estão, caralho. Onde que estava guardado esses caras aí, mano? Cuidado aí, mano. Cuidado aí, cuidado aí. DJ, em cima de você, Pé. Relaxa, relaxa, mano. Acho que é só aqueles ali, acho que é só aqueles ali. Acho que é só aqueles ali, acho que é só aqueles ali, mano. Vou cobrir, vou cobrir, vou cobrir se avança. Vou cobrir se avança, vai. Acho que não tem mais não, acho que não tem mais não, mano. Tá na contenção aí? Tá suave, tá suave. Vamos embora, vamos embora, mano. Olha aqui, o cara aqui, viado. Olha, tem mais um. Pega, pega, pega. Pegou, 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 pegou. Tô escutando voz de alguém, mano. Tá viva essa praga aí, ó. Tá viu? Não? Tá não, tá não. Vamos meter o pé, vamos meter o pé, viado. Já deu o que tinha que dar aqui já. Vamos embora, vamos embora. Vamos sair daqui. Puta que parada. Barulhíssimo. Não sei, mano, não sei. Só sei que tipo... Sirene, mano. Sirene? Vamos embora, vamos embora, mano. Acho que não, acho que não. Não é possível, mano. Caralho, que merda, mano. Que merda, mano. Vamos embora, vamos embora. Com esse tiroteio e tudo aí, tu acha que não vem polícia não, doido? Ah, não sei, mano. Vamos vazar, vamos vazar. É, mete o pé, mete o pé, viado. Se é louco. Que saber, mistura tudo aí. Não sei. Eu acho que perdi a...